Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? É como o teu orgulho, futura estação Mendes da linha 9 Esmeralda, acompanhando, trazendo informações para vocês, hoje dia 6 de agosto de 2021, agora são exatamente 16 horas e 49 minutos, final de tarde de uma sexta-feira, e há poucos dias Mendes está aí, da previsão da sua inauguração, segundo o secretário, dia 10 será o dia D, o dia que a futura estação Mendes vai ser inaugurada, a gente já percebeu a movimentação de alguns operários indo para o seu descanso merecido, a área de paisagismo sendo finalizada aqui desse lado, passando pelo processo já de finalização, e agora pessoal, é bem provável que nesses próximos dias, até chegar o dia 10 aí, os trabalhos aqui intensifiquem mais ainda, para ser finalizado alguns detalhes, como vocês estão vendo, houve mais uma vez uma excelente evolução nessa área externa, a gente vê algumas áreas aqui sendo limpas, eu vou destacar para vocês a área aqui da plataforma também, que recebeu aí seu painel digital, olha ali que bacana, os operários começaram a fazer a limpeza já na área da plataforma, Mendes vem seguindo aquele bom ritmo, as pessoas aqui da região estão aí na expectativa, e a gente vai estar trazendo todos os detalhes para vocês, os bancos ali, os operários, como eu destaquei para vocês, finalzinho de tarde, e é bem provável que as obras aqui em Mendes possa ser um palpite meu aí, que se estenda aí o sábado, domingo, que está com a previsão de ser entregue para a população agora na terça-feira, e vamos estar atualizando vocês e passando todos os detalhes, e já vai deixando aí pessoal, aquele like que ajuda bastante o canal, comenta, compartilha, e você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa as notificações, todas para não perder nenhum vídeo como esse, aqui estamos na zona sul, a linha Nova Esmeralda hoje, ela liga o Grajaú, a estação Osasco, e vai contar aí futuramente com mais duas estações, uma em Mendes, que vai ser entregue agora dia 10 de agosto, e a outra, a Varginha, que segundo aí, tem previsão para ser entregue em 2022, 2022, a gente vai estar passando todas as informações para vocês, do andamento das obras, tanto aqui em Mendes, como outras estações, obras no metrô, então segue o canal para não perder nenhum vídeo, e aqui pessoal, a gente vai destacar algumas áreas para vocês, vamos seguir a área da rampa, os operários, como a gente tinha comentado, estão aí nos seus detalhes finais, ficando muito bonita pessoal, mas deixa aí nos comentários, o que é que vocês estão achando, tem informações bem relevantes, para estar passando para vocês, passar informação aí, que já foi noticiado aí, no dia de hoje, os testes já começaram a fazer aqui na região, então os testes de trilhos, dos trens já está sendo feito, isso é muito bom, é positivo, isso já demonstra aí, que os trabalhos estão nos seus ajustes finais, olha que bacana que ficou a rampa aqui pessoal, como vocês estão vendo, a área do paisagismo completa, tudo feito já, nos dois lados, esquerdo e direito, a placa ali, colocando o pessoal da obra, o uso de EPIs, destacando, ficou bem interessante, essa fachada, gostei, essa mistura do cinza com branco, ficou bem interessante, olha que bacana ali, a área dos bicicletários, essa área, nossa esquerda pessoal, eles vão preparar agora, esse final de semana já, eles já estão, fazendo aqui, essa área, vai fazer, esse acimentado aqui, e a gente vai passar, isso aí para vocês, deixa eu destacar aqui, para a gente, ter uma ideia, a gente vai passar, para o outro lado, vamos ver o acabamento, que está seguindo ali, olha como vai, o paisagismo ficou interessante, nessa área, toda a iluminação, já está pronta aqui pessoal, já está tudo pronta, como vocês estão vendo, eu vou subir um pouco, para que a gente possa, dar uma acompanhada, na área da, da plataforma, eu percebi, que os operários, estão fazendo a limpeza, já da área, olha só, olha lá, como eu destaquei, e comentei, olha só, que bacana ali, os operários, já estão fazendo, o trabalho de limpeza, ali né, uma espécie de polimento, uma limpeza, e essa área aqui, a gente, vai aproximar aqui, agora, eles vão preparar, nesses últimos dias, aqui ó, já estão fazendo, espalhando, o cascalho, para fazer o contrapiso, e colocar a cerca, aí de, né, fechando, essa lateral, aquele bicicletário, ficou bem interessante, a gente vai estar, destacando para vocês, onde está, onde está, esse operário, aqui né, fazendo as medições, essa área, vai ser limpa, aqui, para fazer, a concretagem, a área do bicicletário, ficou bem interessante, pessoal, essas áreas aqui, como eu já tinha, a gente tinha, conversado em outros vídeos, né, subindo, vocês já sabem, que ali, é as áreas, que vai seguir os trabalhos, né, ainda vai, passar por esse processo, o operário, fazendo a separação, essa é a área, que nesses próximos dias, vai ser finalizada, vai ser feito, né, o contrapiso, nessa parte aqui, fechando aquela outra lateral, finalizando, o paisagismo, nesse lado aqui, hoje dia 6, né, pessoal, é bem provável, aí, que, até segunda-feira, é bem provável, que, voltamos um dia antes, para estar acompanhando, ver se vai ser, possivelmente, se vai ser possível, né, a entrega no dia 10, eu acredito, pelo que eu estou vendo, essa é as áreas, que vão continuar, os trabalhos, aí, seguindo, que essa é a parte, que liga, Varginha, né, pessoal, toda essa construção, do mini viaduto, que vai levar, os trilhos, sentido Varginha, vai seguir, os trabalhos, a todo vapor, aqui em Mendes, vem operando bem, iluminação, da área da plataforma, está pronta, agora, nesse momento, pessoal, o tempo, fechou um pouco, né, estava até um pouco de sol, mas está bem frio ainda, na capital, o tempo, ainda está frio, e os, os testes, aí, de trilhos, já, estão sendo feitos, né, já foi postado, aí, algumas mídias sociais, pela própria, pessoal da CPTM, né, os testes, sendo feito, entre Mendes e Grajaú, já nos trilhos, a gente vê, ali, os painéis, já na área, o pessoal fazendo a limpeza, a gente vai dar uma aproximada ali, e vamos passar para o outro lado, para conferir também, e essa é a área que está sendo preparada, todo esse processo, do mini viaduto, as ruas, que vão ser abertas aqui, nesses entornos, caminhão ali, fazendo a remoção, preparando, né, e é isso, pessoal, deixa aí nos comentários, o que é que vocês estão achando, sobre as obras em Mendes, a expectativa aqui, do pessoal, é grande, né, os moradores, agradecem, é uma estação, muito aguardada, né, muitos anos, aí, de atrasos, a gente sabe, aqui, o pessoal está fazendo a preparação, como você já percebeu, a gente já destacou, em outros vídeos, né, e essa área, vai passar por um todo, um processo ainda, de terraplanagem, de, compilação do terreno, toda aquela preparação, eu só, dei uma chegada aqui, para que vocês, possam ter uma dimensão, ainda aqui, os trabalhos, vão continuar, mesmo após a inauguração, a parte operacional, da estação, e tudo mais, ela vai, vai estar pronta, aí pessoal, segundo o secretário, divulgou, dia 10, de agosto, é o dia D, né, então, a gente está na expectativa, aí, há um bom tempo, e olha que bacana, que ficou, pessoal, essa área aqui, vai seguir, uma, a construção, né, de uma outra rua, eu tinha comentado, com vocês, sobre a questão, aqui, de quem sabe, no futuro, ter uma passarela, ligando um lado, esse sentido, que vocês viram, subindo ali, a próxima estação, ali, a estação Varginha, que está em construção, lá, provavelmente, a gente sempre comenta, né, sobre essa questão, da entrega, da estação Varginha, que eles, estão divulgando, que vai ser entregue, o ano que vem, a gente sabe, que parece ser, muito difícil, mas vamos acompanhar, e detalhar, tudo aí, para vocês, em primeira mão, e aqui, pessoal, é a área lá, do, mini viaduto, que está tomando forma, e a gente, vai dar uma chegadinha, aqui, onde o pessoal, está fazendo, o contrapiso, aqui na frente, lembra, que eu tinha, comentado com vocês, sobre essa área aqui, olha, que bacana, e é bem provável, que eles, estendam aí, esse, essa, essa área, que eles estão, preparando agora, nesse momento, né, deve seguir, aí, até mais tarde, aí, a noite, pessoal trabalhando, aí, segundo, as pessoas, que moram na região, né, pessoal, trabalha, até tarde, aqui, e olha, que interessante, que está ficando, esse lado aqui, pessoal, muito bom mesmo, Mendes, mas, eu confesso, para vocês, que a, a gente, sempre fica, meio apreensivo, sobre a questão, da inauguração, né, ansiedade, é muito grande, e, entre as estações, as duas próximas, também, que, as outras, a outra próxima, estação, que a gente, vai destacar, para vocês, deve ser, deve ser, bem provável, que, seja, a futura estação, João Dias, também, está com a previsão, para ser entregue, mais um mês, que vem, né, setembro, são duas estações, da CPTM, as duas próximas, que vão ser, inauguradas, aí, no intervalo, de um mês, né, surpreendeu, até, imaginávamos, que, as obras, em Mendes, em Varginha, em Mendes, Varginha, que, a gente, tirando, sabe, que, Varginha, tem uma previsão, com prazo, mais longo, né, entre 22 e 23, mas, João Dias, em Mendes, ela, tinha, essa previsão, aí, imaginávamos, que, até dezembro, essas obras, estariam prontas, mas, esse lado, foi muito positivo, né, até, pela questão, dos moradores, a região, é carente, precisa, bastante, dessa inauguração, dessa estação, inaugurando, agora, em agosto, é uma maravilha, né, João Dias, o mês que vem, aí, completa, essas duas estações, vai trazer, uma demanda, muito boa, né, e, é prevista, né, que, a demanda, em Mendes, ela, fique entre, 50 mil, 60 mil, usuários, dia, né, é bem provável, aí, que, esse número, possa ser maior, até, pelo deslocamento, aí, das pessoas, que, vem, da região, de Varginha, que, se deslocam, até, a estação, Grajaú, para, poder pegar, o trem, é bem provável, que, algumas pessoas, possam, fazer, o trajeto, aí, até Mendes, reduzindo, o fluxo, na estação, Grajaú, mas, em compensação, aqui, o fluxo, pode, né, isso é uma especulação, minha, pessoal, pode ser, que, o fluxo, aqui, seja, muito maior, do que, imaginamos, né, essa, é a área, que, a gente, está destacando, aí, os operários, fazendo, os últimos detalhes, de contrapiso, a equipe, ali, fazendo, a área, na plataforma, limpeza, bem interessante, aí, teste, dos trilhos, já estão, em andamento, já estão, aí, avançando, é bem interessante, e, está, compartilhando, esse momento, aí, com vocês, né, hoje, a gente, não, vai, subir, ali, na, na subestação, porque, vocês, já sabem, que, ali, já está, pronto, hoje, a gente, vai, fazer, esse, sobrevoo, dando, algumas, destaques, aqui, nessas, áreas, mostrando, para vocês, o que, que, está, faltando, ainda, né, faltam, aí, segundo, cronograma, do secretário, até, o dia, 10, são, quatro, dias, a gente, vê, que, faltam, poucos, detalhes, outra, questão, que, eu, quero destacar, para vocês, eles, já, fizeram, ali, os testes, nas escadas, rolantes, já, estão, funcionando, pá, de iluminação, é, algumas, áreas, que, como, vocês, já, perceberam, no, vídeo, estão, aí, em detalhes, finais, mas, deixem, aí, o que, é, que, vocês, estão, achando, sobre, as, obras, emendas, eu, acredito, que, pode, ser, entregue, sim, agora, dia 10, faltam, poucos, detalhes, como, vocês, viram, lá, na, entrada, principal, são, alguns, detalhes, operários, preparando, aqui, para, colocar, cerca, nesse, lado, aqui, próximo, da, escola, eu, vou, dar uma aproximada, aqui, pessoal, que, eu, uma, coisa, bem, interessante, olha, que, grafite, legal, que, fizeram, nessa, parte, do, muro, bem, bacana, mesmo, que, top, que, ficou, hein, ficou, boa, arte, mesmo, hein, e, ali, a, outra, área, a, parte, superior, né, e, a, gente, vê, detalhes, faltando, detalhes, mesmo, Mendes, agora, o, que, vemos, hoje, dia, 6 de, agosto, de, 2021, pouco, mais, de, 5 da, tarde, agora, são, detalhes, detalhes, sendo, aí, finalizados, essa, é a, essa, parte, aqui, pessoal, bem, desse lado, é, provável, que, esse, lado, vai, pegar, o, paisagismo, próximo, do, grafismo, vocês, viram, ali, a, área, da, plataforma, com, com, áreas, né, com, aqueles, painéis, digitais, eu, consigo, ver, algumas, áreas, que, eles, tiraram, né, o, forro, dos, bancos, é, porque, já, chegou, naquela, fase, de, limpeza, né, como, vocês, viram, lá, em, jardim, colonial, onde, a, parte, de, plataforma, estava, sendo, limpa, e, olha, que, bacana, aqui, os, operários, nessa, nessa, área, é, detalhes, finais, estão, faltando, aqui, eu, vou, confesso, para vocês, que, nos próximos, dias, eu, vou, dar uma, prioridade, para, acompanhar, o, andamento, aqui, pelo, que, eu, estou, vendo, vão, ser, detalhes, vamos, estar, trazendo, essas, informações, para, vocês, hoje, sexta-feira, né, pode, ser, que, eu, passe, aqui, na, segunda, para, acompanhar, o, andamento, aí, um, dia, antes, da, possível, inauguração, mas, a, gente, vai, estar, destacando, informando, vocês, se, algo, mudar, até, lá, beleza, pessoal, olha, que, bacana, aqui, ó, desse, lado, os, operários, nesse, lado, está, todo mundo, aí, na, expectativa, das, obras, na, futura, estação, Mendes, aí, nos, seus, detalhes, onde, está, chegando, esse, caminhão, vai, ter, uma, espécie, de, semáforo, nessa, área, né, isso, vai, ter, um, semáforo, aqui, pessoal, nessa, entrada, né, próximo, da, estação, isso, aqui, ainda, não, foi, definido, eu, não, tenho, informação, se, vai, ser, livre, trânsito, passando, nesse, lado, mas, é, bem, provável, que, no local, parte, hidrante, no local, também, né, tudo, já, nos, seus, devidos, lugares, aqui, ainda, a gente, percebe, que, é, uma, área, que, ainda, está, faltando, alguma, alguns, alguns, detalhes, de, limpeza, tirar, os, materiais, aqui, a gente, vê, que, está, tendo, uma, remoção, nessa, área, eu, tinha, comentado, com, vocês, sobre, o semáforo, né, eles, estão, colocando, o semáforo, nesse, ponto, parece, que, vai, ter, uma, uma, entrada, aqui, a gente, não, sabe, ainda, como, vai, ser, definido, esse, trânsito, pessoal, após, a, inauguração, é, bem, provável, que, haja, algumas, mudanças, nesse, sentido, aqui, mas, é, bem, provável, que, isso, só, possa, acontecer, embaixo, ali, do mini viaduto, e, o sentido, dos trilhos, as áreas, que, já, estão, prontas, aqui, esse, sentido, lá, não, tenho, mais, nada, para, destacar, para, vocês, subestação, está, pronta, um, no, dia, da, inauguração, a gente, vai, fazer, um, sobrevoo, pegando, toda, a, extensão, da, área, da, dos trilhos, aqui, no, sentido, Grajaú, e, Mendes, nos, últimos, detalhes, falta, um, pouco, pessoal, agora, quatro, dias, espero, aí, que, vocês, tenham, gostado, do, vídeo, das, informações, breve, vamos, estar, voltando, aqui, um, abraço, a, todos, e, até, o, próximo, vídeo, falou, pessoal. Tchau, Tchau,